Duas excelentes opções de negócios para você aqui com o Rodrigo da 1 Negócios Imobiliários e a gente começa mostrando uma linda residência no Samambaia. É isso aí, uma linda casa no Residencial Samambaia, 560 metros de terreno, área construída quase completa, lazer completo, são três dormitórios sendo duas suítes, copa, sala de estar, sala de jantar, uma linda casa aí para você entrar e morar, essa casa está linda. A outra opção que nós temos aí, Residencial Espaço Verde, também essa casa tem outro diferencial, são quatro suítes, terreno de 420 metros quadrados, 320 metros quadrados de área construída, toda a terra e completa em armários também com lazer. Duas vagas de garagem encoberta num lindo condomínio aí, Espaço Verde, para você que está procurando tranquilidade e segurança para a sua família. Está vendo, só duas excelentes opções para você, é só falar com o Rodrigo aqui da 1 Negócios Imobiliários, você vai fechar o negócio aqui, que negócio, hein, Julio Maringoni? 1228 Sala 1 Telefone 3206 9005 Imobiliária 1, vai pra cá.